171 Propriedades Aqui Era Gamers Group Português Espanhol Ah, que menuzinho horrível Que menuzinho horrível Português Ué Carregando Don't close the game Please don't close the game Don't close the game Cópias não autorizadas Fazer engenharia reversa São práticas totalmente proibidas Que acabou Que acabou, cara Porque acabou, velho Porque Vamos ver o que se desenrola desse game Tá consumindo 92% da minha Titan É morrendo Vamos Ah, meteram um bagulhinho no GTA ali, mano Cara Cara Ficou legal, hein Cara, vou meter um novo jogo Vai virar meio traficante agora Meio traficante Não, vou vender gás, mano Vender gás é legal Vem ver Vem fazer o que? Vem fazer o que? Vou vender gás O que acabou aí, tá? Cara, como é que eu tiro apenas o chat aqui, mano Dá uma olhada na live se tá boa Ah Ah Como é que eu tiro isso, meu? Aqui Zero espectadores Opa, tá boa mesmo Então é meio escuro, né? Esse jogo tá meio escuro, né, cara? Configurações Entendimento alto, tudo alto Qualidade do céu Blá, 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 blá DLSS desligado, porque eu não tenho Ah O que foi isso, cara? Tipo... Tá, entendi Ah Transformar Ajustar a tela O que é isso, cara? Cara, qual que eu peguei ali, meu? Um Um sete um Um Transformar Ajustar Perfeito Tá? Então Então vamo, dale, Grêmio O Cara que eu vou botar... Então vamo, então Novo jogo, foda-se É o melhor traficante Mas é pesadinho, hein? Mas é pesadinho, hein? O Cara, tá noventa e um graus no processador, meu 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 cooler box é muito ruim Vou comprar um hoje Procurar aqui alguém que tá vendendo na cidade Lá Bem-vindinho Vou dar uma saída aqui, hein? Se melhorar meu olho eu voltei Beleza, meu querido Aí te chama aí Cru Já começou assim, dropado já Ó, mas gostei do ambiente, hein? Caralho, que massa, mano Cara, tem uma motinha aqui Aí, time cuidando Cumprimentar Cumprimentar E aí, meu Te conheço Oi Ae, irmão Acabou o loss dessa beck, hein? Os caras meteram... Tem isso Mas tá bom também, né? Tem gente pior por aí Olha, eu tenho que ir Depois eu falo com você Que massa, mano Cara, será que dá pra entrar nessa casa aqui, meu? Absurdo, mano Você tá me seguindo, é? E aí Sai fora, men Seguindo o que é? Tô aqui de boaça, né, mano? Caralho A gente fugindo A gente fugindo Ah, que tédio Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, rapaziada? E aí, sai daí. Olha o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Procura da dupla, sai daqui. Aqui, aqui nós estamos na união, cara. Não tem esse bagulho de dualista. Então aproveita e faz uma dupla aí já com alguém. Ah, o bolãozinho da Copa? O bolãozinho da Copa, mas que tá... O Brunão pagou o Dani pra fazer dupla. Pra que ponto chegamos, o Bruno? Ah, ele sim, né? Eu falei pra Ana, o Ana, o Ana, o Ana Klein, o Ana. O Brunão tá disponível aí, se quiser fazer bolão com ele, ele fica disponível, pô. Ele vai postar na Senegal como campeão. Na Holanda como campeão. A Holanda como... Cara, se o Brunão acertar que a Holanda é campeão, Eu juro, eu juro que eu paro de ganhar futebol. Aqui, acabou. Mas daí ele fica rico, né? Quanto é que é o bolão? Cara... O bolão é pago pela Cáfer. Tipo, os preços dos meus pontos. Os três que tiverem maior pontuação vão ganhar alguma coisa da Cáfer. Pô, tu comprou o jogo? Comprei, comprei. Mentira, cara. Tá muito bom. Tá bom, tá muito bom. Tá muito bom. Mentira. É o jogo do Brasil, aquele jogo brasileiro que é baseado em GTA. Acabou o live. Ah, mano. Eu ia dizer que é GTA, aí sim. É o GTB. Ah, ficou legal. Mas tem as missões tudo bonitinho, cara? Como é que tá... Eu acho que tem. Essa moto ali é uma missão, né? Daí tem que fazer a história. Mas eu vou dar uma olhada no jogo primeiro. Mas ainda tá em pré, né? Não foi lançado ainda, né? Cara... Paguei os 53 conto. Mas é muito bom, meu, ambiente, mano. Caralho, o GTB 17 tem 53 reais. Deixa o cara lá, mano. Mestre. Não, ele tem... Não, não é claro que ele tem CS, tem skin, né? Ele pode vender uma skin em qualquer uma e comprar um jogo, né? Pô, lá o cara lá, meu, dele... Tá ligado, né? O Renata, que ele tem dinheiro dentro do jogo, né? Na Steam. Caralho! Que isso, né? Golzinho passou por cima dos guri, não tem jeito. Ô, Tiano, para lá. Tem o Ninho ali, ó, o Ninho. Onde? Ah, aqui, né? O Henrique trouxe um jogo que eu queria ver muito, cara. E se roubar o Ninho do cara, vai ficar sem. Ô, Tiano. É bem brasileiro, né? Calma, 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 calma. Tem três live abertos aqui, calma. Entra na nossa aí. Tá. O nome do time vai ser Bronx, Tinho, né? Tá. Que é Tiano do Bronx. Que é que sobrou aí? Que é que sobrou, falou comigo. Calma, só um pouquinho. Tiano... Como é que entrou seu Bronx, Tiano? O meu irmão falou comigo, calma. Aê! Ela tá se metendo com mais da gente, sabe? É que eu tô com fome pra caramba. Oi, aqui, cara, eu entrei num terreno. Isso tem cachorro aí, mano. Pois é, eles falaram que vai ser, tipo, igual é no Brasil. Então não pode ser igual no GTA que tu entra nas casas e não dá nada. Foi o que eles prometeram. Vamos ver se dá alguma coisa. Se eu conseguir pular esse portão? Ah, não tem cachorro. Até a janelinha de metal. Ah, os caras foram fiéis, né? Fala, meu ilustre... Não, não, janelinha de metal e um Civic. Nem fodendo. Ah, o cara tá no jogo, mano. Ah, deixa eu ver lá, mano. Caso é tijolinha à vista. Tá. Dá pra entrar nessa porta? Ih, não. Ah, que esse jogo... Fala, tomara que os caras do Brasil se dedicam nesse jogo e eu lanço bem. Que galera. Esse tipo de jogo que tu não pode piratear, vou utilizar. Não pode piratear. Enviou, Anderson. Tem que comprar. Tem que sair, rapaz. Tem três contas. Ah, machu quando eu for uma pirata e quer falar alguma coisa. Uma pessoa gigante, uma da Sony que compra, que tem bilhões e bilhões. Não é um fúdio brasileiro que tá começando agora, Andaliano? Uhum. Tem uma diferença isso. Não piratei, cara. Não piratei. Esse aí eu comprar, mas o Rick tá aí jogando pra nós. Então, não tá lá o gráfico ou tu diminuiu um pouco? Eu deixei como veio pra mim. Dá uma... bota no Otto pra ver como é que tá. Bota no Tala aí. Aí acabou. Ficou que tava do... Pronto, man. E ainda tem que pulir muita coisa ainda no jogo hoje. Tem, tem bastante coisa. É, tem que pulir muito. Tanto pode criticar o jogo ainda. O jogo brasileiro não pode criticar. Não, claro que não, mas pô, tem que pulir muita coisa. Nossa, opa. Queda de FPS. Pera, já pegou uma arma pra tentar atirar? Não sei se tu achou o outro de eu comprar. Tu achou que tem que comprar. Eles não vão dar arma no início de jogo. Isso aqui é um condomínio, mano. Ah, que tri. Condomínio céu azul. Vamos ver o que acontece se eu entrar. Igual os riscos que tem aqui na zona sul. Ó, não deu nada. Ah, claro que tu não fez nada de mal, pô. Se tu chegasse com uma arma ali empontada, acho que dá uma coisa. Pera condicionado na rua, olha. Igualzinho. Ele tem aí e na minha casa não tem. Mas olha só, tem que pulir isso aí, olha só. Dá muito fio a textura, ó. É verdade. Tem que dar uma pulida, né? Cara, acho que vai dar mais uns dois anos pra lançar tranquilo o jogo, tá ligado? Cara, não sei. Agora, depende de quanta gente comprar, eles podem trabalhar só nele, tá ligado? É verdade, eles estavam só sozinhos, né? Que era fazendo sozinhos. Agora que o jogo lançou e tu tá pagando pra jogar. Gostei dessa câmera mexendo enquanto tu corre. Vamos ver o que esses caras falam. Vou cumprimentar ele. E aí, meu? Qual que é, tio? Tá quase ideia errada aí, hein, mano? Que é, tio? Pode parar. É igualzinho. Ele vai me chamar no soco. Ofendi ele, ofendi ele, por meio a ver. N. Cala a boca! Olha esse... O bá, magoei o cara, meu. Maguei o cara. O bá, magoei o cara ficou triste, mano. É que nem os de Kree, que não são de Kree, tá ligado? Meu, eu vou é roubar esse carro aqui, mano. Tenta aí, tenta aí. Mas um Uno sem escada não é perigoso. Não, mas... Tá bom, dá... Nossa, eu tô um casal de frente. Nossa. Ué, não é isso, né? O Uno é fácil, né? Cara, é muito tri controlar um carro nesse jogo, mano. Bem melhor que no GTA, ó. Isso, cara. Mosquita? Tem um cachorro parado ali, ó, dog. Olha o doguinho. Vamos ver o que dá pra fazer com o cachorro. Ah, bê, tá travando aqui, bê, hein. Mas é lá também, tá travando lá. Não dá pra interagir com ele? Bah, tem um cara ajeitado ali, cara. Tem uma cama no chão, velho. Tadinho. Olha o Fusqueta. Eu acho que ele mora aqui, o cachorro, mano. Roubar o veículo. Tá, vamos dar um rolê pelas cidades. Tem uma opção de roubar o cachorro? Roubar o cachorro. Roubar o cachorro. Olha, ele é um fumei. Cara, o motor do carro tá massa, velho. Tá tri, né? Aham. Ih, vai morrer. Tipo, é muito o motor de carro brasil dentro, tá vendo? Como é que buzina? Foto a fumaça. Aí tem sinais como eu não sei, mano. Ah, os caras viram que era una, sabe? É perigoso, perigoso. Cuidado. Tô deixando o vácuo, né? Porque o carro é velho. O motorzinho estralando. Tá, o trânsito. Agora é o mural de subir numa rampa. Se ele subir, se ele subir, ou ele não parar, é real. Um aso de direção. Porque eu uno pra subir uma rampa, meu Deus. Olha ele, olha ele. Ih, calma lá. Eu uni, cara. Desculpa, Anderson. Me esqueci disso. Calma lá. Eu esqueci disso. Bom, sei que o meu não tem uma escada, né, cara? Mas, né? Mas isso se arranja, né? É, isso se arranja. E só tá o Pedro perigoso. Bota uma escada. Olha ali, olha ali. O Bop. É Bup, né? Bup. Dá pra botar o nome, né? É o Bups. É o Bup. Ué, aí tu vai conseguir uma arma também, ó. Aí vai conseguir uma arma, vai conseguir problema, vai conseguir muita coisinha. 790. Olha, ele vai estacionar. Ah, não! Ah, não! Ele vai pintar uma baliza. Tempo! Ah, aí a polícia tá só olhando. Ih, bagazeiro. Que acabou. Rodou já. A polícia não se mexe? Bom dia, seu polícia. Qual o problema, rapaz? Bom dia, seu polícia. Ih, o cara vai me chamar no soco. Por que que eles não... Caraca, fez um coraçãozinho... com os dedos. Tô olhando só. Tô olhando só. Ah, mas aquele carro da polícia é bonito, hein? Tatri, Tatri. É um merivão? O que que é isso? Será que ele anda rápido? Opa, amigo. Ah, se eles não fizeram nada com isso aqui, é que acabou. Ah, nem me deteus fazem nada com isso aí. Ih, cara. Não vão fazer nada comigo mesmo. Pula a grade pra dentro. Pula a grade pra dentro. É, se roubar toda a grade pra dentro, não fazer nada e... Ah, ali, ali. Não fizeram. Tá. Acho que não programaram nada ainda sobre isso. Fizeram nada, tá. Cara, eles não programaram. Não tem nenhum sentido, eles estavam tudo aqui, tá ligado? É. Boa tarde, beleza? Ô, 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 ô. Mal foi. Dá um focão aí, o que acontece. Sim, ele tá dentro do coisa brigada, nem onde eu pular. Eu vi quatro negros em cima dele. Ele tá morto! Eu duvido. Eu acho que nem tem como bater neles hoje. Quero entrar no CDJC aqui, hein. Ó. O que que cê é? Como é que eu entro, cara? Eu acho que eu jogo não deixo. Bora, 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 bora. Os caras falaram que ia deixar eu entrar em qualquer lugar. Quero meu dinheiro de volta. Ui, aqui, cara. Tá querendo espelho, filho da mão. Corre, cara. Corre! Ah, recei assentou um tiro, meu irmão. A polícia tira bem. Não é polícia, eles estão troopers. Calma a dor, mano. Mano, os trem do meu garfo vem para o irritado do Henrique. O que que o Henrique fez que irritou os caras, mano? Eu esbarrei no cara, mano. Pula e esbarro Esbarrei Nossa Cara, se tu pegava o carro bom pra correr Chegou Os caras vão me pegaram, eu devia ter roubado o carro Ih, aqui acabou Foda-se Pula pra outra casa pelo próprio muro Cobertura Cobertura Meu Deus É, vai daí fugir assim, só brincadeirinha Caralho Caralho Ai Ah, tá, mas O que que acontece Ah É, não mudaram nenhum Não tem a famosa mensagem em si É Corre, piranha Corre Bah, mas Quase que eu me esquivo, hein Guria liso, hein Tem um Que que, ah, a tela do Natal tá vindo e cheque Acabou, né mano Dois sangue salve vidas A gente sai pra uma coisa bonita de um jogo Entra na tela do Natal com um e cheque Acabou Ah, tô trabalhando Já que tu me deixou novamente Cara, na verdade você tava naiva do Henrique quando eu voltei Minha irmã tá me chamando ali e respondendo, tá ligando? Eu acho que tá te enrolando aí, Natal Também acho Agora eu não sou Caralho Do nada Meteu um Um marrone Caralho Se tu pegar essa moto tem uma rampa logo na direita ali, tu viu? Já é propício, né Olha ali, ó É É o Drip É o Drip Agora, vai Ó, tô falando aqui, ó Olha só esse cara Olha esse cara, mano Tom, na parede Nossa Ó Primeiro lugar Da Deve ser a Holanda Tá entre Holanda e Equador Eu não acho que o Senegal passa Ok Henrique, tô certo ou tá errado Henrique? Qual que é o grupo? Ó Entre Catar, Equador, Senegal e Holanda Senegal e Holanda Eu acho que vai... Acho que vai da Catar... Equador e Holanda, hein Senegal sim, mano Acho que Senegal Acho que Senegal A gente não sabe como os caras jogam, mano Primeiro e segundo? Se passa Equador Henrique Olha aí, eu vou te dar um socão Posso? Posso? Cara, monta o teu aí, né Pô Eu vou montar o meu Eu acho que Senegal não passa, velho Acho que da Equador, mano Mas Equador primeiro ou segundo? Pera aí Tira a câmera do time do Equador Calma, 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 calma Calma, calma, calma Pode ir Vamos ver se ela se assusta Vamos ver se ela se assusta La, la, latinas La, la, latinas Cho, cho Ô, tá caro o gás, meu 99,90 ali Caraca Tá pra esse padrão nosso então Não, bota Senegal Bota Senegal 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 Primeiro ou segundo? Segundo Tá Grupo B Inglaterra, Irã Estados Unidos País de Gales Inglaterra primeiro Posso por cima Foda-se Foda-se Meu Deus Não Não O que tem ajuda? Rapaz, o País de Gales Tem um time bom, cara Hum O cara ficou mal, mané E o lugar eles ficaram na Liga das Nações, sué La, 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 la Me derrubaram aqui Eles ficaram em último Hum Não, ele tá malzão Tá pedindo ajuda, tá ligado? Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Seleção La, la, latinas La, la, latinas La, la, latinas Quero ver o que ele fala Ai, carai, toda porra Vamos ver se ele vai... Olha o cara passou por cima Foda-se 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 Voltou ainda Voltou Ué Que é isso? Foda-se Foda-se Merda Ali 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 Agora ele vem... Pisou no... Aí, toma Ih, tá pegando um dano Ah, sabe o que que é? Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora Meu Deus do céu Berg O cara pegou uma pedra. O cara pegou uma pedra. O que é isso? Olha só. Olha a sensação. Ficou trien. Ô, Nathan. Eu acho que... Bota lá de novo. Entre Inglaterra e Estados Unidos e o país de Gales que passa Estados Unidos. Sim, Nathan. Tô errado, Henrique? 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 Entre países de Gales e Estados Unidos, quem prefere? Bah, não... Cara, o Bale vai jogar? Vai. Pois é. Eu acho. Porque, ó, vou falar quem é os caras dos Estados Unidos que são mais... que são os mais conhecidos. Beleza? Sim. Sim. Ó. Temos o... PoliCity. Tá bem louco, tá bem louco. PoliCity. Temos... Calma, a gente tá aqui. PoliCity é americano? Olha, tá aqui, mãe. O PoliCity tá aqui. Tem o jogador do Fulham. Calma aí. Tem o Reina. Reina é jogador do Borussia. Hum... Ué. Hum... Calma aí. Calma aí. Temos o jogador do... Um jogador do Milan. O time desse cara. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver. O cara conhece. O que eu conheço, cara? Esse cara aqui é da onde? Ah, tem até os becos. Legal. Vamos explorar esse aqui, então. Pecos. 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 Becos. Pecos. Ah! Ah, meu. Não consigo subir ali. Ah, aqui, ó. Ah, eles tem o Ramsey, mas o Ramsey é... Ô Natal, falando na real, ali o segundo, eu não tenho a minha ideia, tá ligado? Mas eu prefiro os Estados Unidos do que o país de Galia, entendeu? É isso que eu digo. Porque eu vi aqui as classificações aqui no... Na Liga das Nações, o país de Galia, ele ficou em último concupamento. E os Estados Unidos, pra mim, tem mais time, óbvio. Copa do Mundo, Copa do Mundo é diferente, amigo. Valeu, valeu. Até mais, Alicê. Boa próxima, gente. Tchau. Oi, Alicê, Alicê. Eu faço, Alicê. É o quê? Eu faço, mano. Ah, meu. Faço pouco tempo que eu joguei, mano. Joguei no PC do Consagrado, né? Não sei o que não é. Não sei o que não é. Ah, agora. Grupo C, Argentina em primeiro. Vai lá, vai lá, Alicê. Argentina em primeiro. Holanda. Ih, Holanda. Argentina em primeiro. Agora é entre México e Polônia, senhor Henrique. México e Polônia. Cara, eu acho que dá Polônia. Porque o jogador do México, a maioria joga no... Quem não é pica, joga nos Estados Unidos, mano. Daí os caras lá, eles não jogam contra o cara pica, tá ligado? Calma, é chuva aqui. Temos o Levens, temos o Reasons, temos o Mal, temos o Mal. É, o time dos homens, tá em Coruscant. Oh, yeah, man. Ah, interessante, tá interessante. E o time do México. México ou México. O que faz? Como que chama? La, 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 dinas, la, la, dinas. Eu espero que eles se recuperem. Ficou em segundo e deceno lugar. Essa aqui não é importante. Amistoso de ontem, o México perdeu pra... Suíça? Acabou? E é um presságio, né? E aí? Tem 5 GB de atualização no Overwatch. Meu Deus. Aí o vídeo que aparece pra mim no Rio Como adicionar um salário de R$3.500? Eu não ganho nem isso, como é que eu vou administrar isso? Ih, esse vicão já tem alarme, hein? Não, esse aqui é um... Acho que não é um civic, não. Parece um Fujian. Negúcio que eu senti, senti que ele me devia agora pra mim. É, dá pra te dar esse aqui, Polônia, né? E o México. A Polônia tá indo bem nos jogos que eu tô, nos amistosos. E também é que tá o México. O México perdeu pro Paraguai, cara. Aqui acabou. É, vai Polônia mesmo. Desce. Desce, glamourosa! Ó, grupo D. Ai, mano, grupo D. Ai, meu Deus do céu. Pela lógica, era França, né? Mas, pô, mano, é tudo difícil. E tem a maldição, né, cara? Vai que a maldição se concretiza, né, mãe? Aí é osso, né, velho? E aí, chave, tá firmão? E aí, meu? Imagina o que você sabe fazer, hein? Natan, ô Natan. Eu falo com tudo no spot, cara. Fica do que eu falei. Caralho, Dinamarca primeiro. E faça o segundo. Ficou massa isso aí. Vai! Tá, total sentido, beleza. O quê? Não, tá tranquilo. Essa aí é tranquila. Exploca quando sair com a Alemanha e a Japão. Aí complica. E aí, tu acha que França fica no primeiro lugar, ou Henrique? Eu acho que o Dinamarca fica no primeiro lugar. O que tu acha? França não, irmão. França não. Cara, eu vou botar quem? Tunísia e Austrália, pô? Tá de sacanagem. Fala o outro. Fala o terceiro. Dinamarca. Dinamarca primeiro. França segundo. Então, acho que é isso. Não tem como perder pra Tunísia e pra Austrália. Mano, a nossa França tá uma merda gigante, assim, que eu perdi pra esses caras. Entre Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Espanha, Alemanha, os dois passam. E a Alemanha na frente. Tu tá menosprezando os conterrâneos da Costa Rica, meu ilustre. Costa Rica, cara. Cara, tu tá rindo demais, eu quero ver. O que é a Moacana, cara? Cara, deixa eu ver aqui. Amistoso, Costa Rica. A prova que você pegou time cansado pra fazer isso por base, não tem como saber com time cansado, tá ligado? É a Costa Rica Alemanha Deixa eu ver como é que tá a Alemanha Mas acho que Espanha passa primeiro Por causa que a Espanha tem o O Golden Boys, né? O Golden Boy, né? Alemanha Cara, a Alemanha só pegou o time cansado Perdeu pra Inglaterra aqui Na Eurocopa Mas é 2021 Tá, vamos lá Alemanha com a outra Espanha, né? Tá com medo, é? Eu acho que Espanha fica em primeiro Alemanha fica em segundo Eu acho que Espanha fica em primeiro Eu gosto de chute, eu sou bom no chute Ah, tá, vai lá, vai lá, vai lá É porque pra mim Espanha tem mais time Do que a Copa Alemanha Porque a Espanha tem os famosos Tá com um time bem pico ultimamente Por causa do Ah, quem é que no time dos caras tem, ó O Gavi, o Pedro Que são literalmente os melhores Jovens dos últimos anos Aí tem o Busquets O Sonfatti, né? Fernando Torres Tem o Morata O Asensio Cara, tem time, né? Ainda é, Betis Ainda é, Betis